63 mil reais, é mais do que uma pessoa ganha, o povo neto ganha em um ano, três anos, cinco anos. Isso é totalmente errado, é inaceitável, é encabado. Você tem que ter respeito com o nosso dinheiro, porque a população não ganha nada que está sofrido. Quando você está num teste, você tem que estar mais recebendo isso. Pois não. Não quero ser na prova, não é que... Eu sou palhaço, não é que sou povo. Ele me chamou de campeão, o que você fez, ele me chamou de campeão. Ele me chamou de campeão, ele me gastou 63 mil reais, isso não se faz, não. Tem que ter respeito e cobrado, não é que tem respeito, eu posso me cobrar, não sei. Tem que ter que cobrar, não sou vagabundo, não. Eu sou vagabundo, é porque você é gasto, não sou comprado, não é, não sou comprado, não. Você é gasto na sua vida. Você é gasto na sua vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.